Você vai conhecer a verdadeira história de garotos que deixaram a pobreza para trás As letras nem sempre faziam sentido e a sociedade não entendia onde eles queriam chegar O início era difícil, o caminho até a filha, não foi nada fácil E passaram a ter uma vida de esmanjamento, uma vida de ostentação Mano, olha o tempo como voa, tô de quebrada só com os quebrada Hoje eu amo ser com a minha coroa, minha alegria é vela da risada Mano, olha as naves estacionadas, olho pro sofá, meu pai de boa Sei que tá difícil a caminhada, mas pro tio o foguetão zoa E a vagabá que queria nada, tá me ligando mais que cobrança Só que as minhas contas já tá parada, e ninguém mandou de ser criança Hoje é randandandandam, só bololohaha, e manda tchau pras vagabunda O menor que tu sapateou, é o mesmo que tu jogabunda Hoje é bololohaha, só randandandandam, e forte abraços vagabundo Vou recalcadinho falador, que eu ainda vou conquistar o mundo Vou recalcadinho falador, forte abraços vagabundo Mano, olha o tempo como voa, tô de quebrada só com os quebrada Hoje eu amo secar minha coroa, minha alegria é vela da risada Mano, olha as naves estacionadas, olho pro sofá, meu pai de boa Sei que tá difícil a caminhada, mas pro tio o foguetão zoa E a vagabunda que queria nada, tá me ligando mais que cobrança Só que as minhas contas já tá parada, e ninguém mandou de ser criança Hoje é randandandandam, só bololohaha, e manda tchau pras vagabunda O menor que tu sapateou, é o mesmo que tu jogabunda Hoje é bololohaha, só randandandandam, e forte abraços vagabundo Vou recalcadinho falador, que eu ainda vou conquistar o mundo Vou recalcadinho falador, forte abraços vagabundo Tchau, tchau Tchau